O que é a polícia rodoviária? Vou começar a falar do caso lá de Caruaru. E a matéria diz o seguinte. Nesta última segunda-feira, dia 29, em Caruaru, na Grécia de Pernambuco, a polícia rodoviária federal flagrou um adolescente de 13 anos dirigindo um caminhão na BR-104. O pai do menino estava dirigindo outro veículo de carga e entregou a direção ao filho. De acordo com a PRF, os policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 57 da rodovia, quando abordaram dois caminhões carregados com bombonas de água, que seguiam próximos um ao outro. Ao verificar o segundo veículo, a equipe se surpreendeu ao descobrir que o condutor era um adolescente. O pai do adolescente estava no primeiro caminhão e informou que havia chamado o filho para ajudar no transporte da água. Os dois caminhões haviam saído de Caruaru e foram realizar uma entrega em Toritama, também no Agreste. A PRF informou que reteve o caminhão que era conduzido pelo adolescente e lavrou um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência para o pai dele. Isso por entregar a direção de veículo à pessoa não habilitada. Legenda Adriana Zanotto